É o pau no pé na mão, é na ponta da vaga, é no patrão Ô tipo Chico, canta da malta, na dia canta da laranjeira Não cai de rosa, de samba, sem jogo de casueira Capoeira é o pau no pé na mão, é na ponta da vaga, é no patrão Capoeira é o pau no pé na mão, é na ponta da vaga, é no patrão Vai, volta de mão, volta de mão, volta de mão Vai Vai, vai Aue, aue, aue